Música Olá, começa agora mais um Metal TV Notícias com os principais fatos da categoria metalúrgica da Grande Curitiba Música Audio Jungle Giro pela base, começando com a região da SIC entre a BR-277 e a João Bétega Negociações de IPLR Data Base Na CR Usinagem, reunião pré-agendada já para essa segunda-feira, dia 24 Reunião marcada já, mais reuniões também aí Com a Estilalói e Coifatec no dia 25 de maio, terça-feira E também nessa mesma área, o sindicato entregou o jornal do FGTS e da Convenção Coletiva do Sindimetal Na Neodente, na FFRM, FCM, IMS, Maringa Soldas, Seccional e mais outras empresas Agora, em São José dos Pinhais, área vermelha O sindicato também entregou esse mesmo informativo, FGTS e Sindimetal, na empresa GEMI E no período da tarde, teve reunião com a empresa TaxS, sobre PLR e Data Base São José dos Pinhais ainda, área preta, teve entrega do jornal do FGTS e Sindimetal, na CUM Montana E, fechando aqui, Araucária, hoje teve reunião com a AM do Brasil Para tratar aí do Acordo Coletivo e Trabalho 2021 e 2022 Audio Jungle Associado e associada metalúrgica, fiquem atentos sempre na rede SMC Card Fidelidade Pois sempre tem novos convênios E, para saber mais, acessa lá smccard.com.br E vá no item Promoções Exclusivas e Novos Convênios Essa é mais uma das opções do portal SMC Card E não se esqueça, o SMC Card também está no Facebook facebook.com.br O assunto agora é Renault O sindicato liderou a Assembleia nesta sexta com os trabalhadores E foram aprovados dois encaminhamentos O primeiro deles, dias não trabalhados, os DNTs Ficou decidido que a empresa precisa, sim, discutir com o sindicato Para que não tenha desconto nos salários A partir do 13º dia dos DNTs Outra questão abordada O Cipeiro demitido por justa causa Foi dado o prazo de uma semana Para que a montadora Para a montadora reverter a situação Caso contrário, o sindicato vai buscar As medidas jurídicas necessárias Live SMC O assunto foi montadoras impactadas pelo preço do aço Essa questão foi abordada com o economista Cid Cordeiro E com o sociólogo e consultor sindical João Guilherme Vargas Neto Então dá um confere lá Live SMC no youtube.com.br E essas foram as principais notícias dos metalúrgicos da Grande Curitiba Nesta sexta-feira, 21 de maio Até a próxima edição e um ótimo final de semana Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho